Trabalhadores com experiência profissional, mas que ainda não tenham curso de qualificação, podem buscar a certificação. Isso por meio do programa do Ministério da Educação, o Ressaber. Edson trabalha no ramo de turismo em Santa Catarina desde 1982 e aos 50 anos recebeu o certificado de competência profissional, o que lhe abriu novos horizontes. Eu sabia na prática, na teoria, eu descobri outro mundo, descobri um novo horizonte. O Ressaber tornará o processo de certificação profissional comparado ao processo vigente bem mais simplificado, por diminuir a burocracia na execução por parte das instituições de ensino. Nessa primeira fase, os profissionais das instituições federais de ensino estão se preparando para emitir as certificações. Depois, o sistema será ampliado para as redes de ensino estaduais e municipais, inclusive na rede militar.